Olá, eu sou o Gabriel Gaudino, developer e advogado da Conviso, e hoje estou aqui para mostrar como desenvolvedores podem fazer modelagem de ameaças utilizando a Conviso Platform de maneira simples e rápida. Bora lá? Primeiramente, você sabia que é possível identificar os riscos de segurança que podem afetar uma aplicação antes mesmo de começar a desenvolvê-la? Pois é, isso é o que a gente chama de modelagem de ameaças. A modelagem de ameaças é uma abordagem fundamental para identificar e mitigar riscos de segurança em um ciclo de vida de desenvolvimento de software. Resumindo, na modelagem de ameaças a gente tenta prever os possíveis ataques que podem acontecer em nossa aplicação e quais partes do sistema podem ser mais vulneráveis. Com isso, a gente pode elaborar requisitos de segurança, controles de segurança para proteger o software e evitar que ele seja comprometido. Iniciando aí o design seguro. Mas por onde começo a modelagem de ameaças? Bom, primeiro, compreenda o contexto do sistema. Antes de iniciar esse processo, é essencial ter um entendimento claro do sistema que você está desenvolvendo. Isso inclui sua finalidade, funcionalidades, tecnologias envolvidas, componentes e os dados que serão processados. Para isso, desenvolva um diagrama de arquitetura que represente as principais camadas, componentes e interações do sistema. Isso vai te ajudar a ter uma visão geral da estrutura do sistema e vai te facilitar na identificação de possíveis ameaças. Depois, determine quais são os ativos de valor do sistema, como os dados sensíveis, informações confidenciais, recursos críticos e funcionalidades-chave. Essa etapa vai te ajudar a focar na proteção dos ativos mais importantes. Aqui a gente percebe um sistema de compras. O cliente realiza o login, senha, sendo validado ele pode então acessar a área de realizar o pedido. Após ele finalizar a compra, nesse momento o site envia as informações da compra para uma API. Essa API tem algumas tarefas. Ela envia um e-mail para o cliente dizendo que a compra foi realizada. Ela grava as informações do pedido em um banco de dados e também envia o ID da compra do pedido para um servidor de mensageria. Um serviço, a API Worker, pega a informação na fila da mensageria e realiza as verificações necessárias, como se tem estoque, se o cartão do cliente está ok. Assim, tudo estando ok, é enviado um e-mail para o cliente dizendo que o pedido está sendo processado. Agora que a gente já apresentou o nosso exemplo de fluxo de compras, como fazer a modelagem de ameaças dessa aplicação? Na Conviso Platform, fazer isso é muito simples. No caso do nosso fluxo, a gente pode primeiro criar um projeto de modelagem de ameaças com foco em um dos nossos ativos, que já foi listado ali no nosso organograma. E lembrando que para gerenciar ativos, você pode utilizar o Assets Management. Primeiro, clica em Start New Project. Aqui a gente vai identificar os itens da nossa arquitetura que a gente vai realizar a modelagem de ameaças. Para esse exemplo, vamos começar com o banco de dados. Ah, e é possível adicionar novos itens de arquitetura para fazer a modelagem de ameaças, mas vamos só utilizar um para facilitar o exemplo. Agora que identificamos o item de arquitetura que a gente vai fazer a modelagem, vamos então em padrões de ataque. Aqui vamos analisar e, se possível, discutir contra as pessoas do time de desenvolvimento e segurança sobre as ameaças e seus riscos potenciais ao negócio. Pensando assim, quais são os possíveis ataques em um banco de dados? Essa variação vai te ajudar a priorizar as ameaças para a modelagem. E para isso, a Convisa Platform traz uma lista dos padrões de ataque do Capec Mitre, que seria a principal taxonomia de classificação de padrões de ataque comuns contra vulnerabilidade de software e hardware. Clicando em Next, a plataforma nos mostra o resumo das principais medidas de mitigação ao padrão de ataque escolhido, que no caso foram três. Seriam aqui então os controles de segurança recomendados pela plataforma a serem construídos. Essas medidas são recomendadas com boas práticas de segurança para prevenir ataques do tipo SQL Injection. Esse ataque permite que invasores manipulem consultas de banco de dados e acessem dados não autorizados da aplicação. As referências aqui da plataforma são do documento da UASP ASVS. E em nosso projeto, essas medidas serão convertidas em requisitos de segurança para serem cumpridas pelos desenvolvedores. Clicando em Salvar, vai abrir um formulário para você registrar esse projeto, que seria uma forma de monitorar a implementação dos resultados dessa modelagem de ameaça. A ideia é que a gente possa ter controle de todos os riscos que sejam mitigados. Tocamos então o nome, horário estimado, o objetivo, o escopo e limitação, o time responsável e ativo. Pronto, o projeto foi criado e clicando aqui em ver todos os projetos de modelagem de ameaça, a gente vai ter acesso então ao nosso projeto. Em Project, nessa tela, a gente pode fazer o gerenciamento contínuo desses processos e também identificar o andamento deles. Clicando em nosso projeto recém-criado, podemos entender em qual etapa estamos na modelagem. Bom, já identificamos de cara que ele está na fase de planejamento, olhando aqui no seu status. E para sinalizar a todos que começamos a trabalhar nos requisitos de segurança gerados pela modelagem, vamos atualizar o status para em execução. Nesse caso é Running. Confirmando aqui a data de entrega. Você pode então clicar na barra de progresso ou aqui em Requirements para ir direto na página de requisitos, aqueles que a gente mostrou no início da modelagem. Certo, antes de começar a trabalhar neles, é importante fazer uma revisão para entender se todos estão no escopo da nossa aplicação. Aqui então entra a fase de refinamento dos requisitos. A plataforma gera uma série de requisitos que podem ou não ser aplicáveis, dependendo do seu contexto. Assim, após a modelagem, é necessário refinar os requisitos. Ou seja, passar um por um no pente fino e identificar se são aplicáveis. E caso não, deixar aí uma justificativa. Ao fim deste processo, temos uma lista concisa e assertiva de contores de segurança. Ok, mas como a gente vai então cumprir com esses requisitos? Clicando neles, você encontra então informações necessárias para te guiar nesse objetivo. Aqui, à sua direita, em Actions, podemos dar play para notificar, ou melhor, sinalizar que começamos a trabalhar em um dos requisitos. O que acaba alterando aqui a barra de progresso. Agora que você já cumpriu com esse requisito, como exemplo aqui de validação e sanitização da entrada, podemos adicionar a evidência aqui, clicando nesse botão de Finish, em Actions. Nessa caixa, podemos adicionar o trecho de código construído, ou também fazer o upload do arquivo código-fonte. Ao submeter, pessoas de segurança analisarão o código-fonte, a fim de verificar se cumprimos então com os controles de segurança criados. Uma vez que a gente cumpriu com todos os requisitos, já colocou o código aqui como evidência para ser analisado, botamos então aqui para o início e sinalizamos que ele está agora em correção. Bom, é importante lembrar que após implementar os controles de segurança, é necessário estabelecer um processo de monitoramento contínuo para identificar novas ameaças por meio da Conviso Platform. A modelagem de ameaças é uma técnica essencial para o ciclo de desenvolvimento seguro. Entretanto, é muito comum a gente ver essa prática sendo tratada como muito complexa ou difícil e custosa de implementar. É aí que a Conviso Platform entra em cena, oferecendo uma solução simples prática para fazer a modelagem de ameaças. Construir código seguro desse jeito fica ainda mais fácil. Te vejo no próximo tutorial.